Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um pen test pra vocês Porém, um pen test diferente, gente Hoje eu vou testar com vocês lápis, pastéis e metálicos de duas marcas diferentes Eu vou testar a da Faber e também vou testar a da Cix Eu peguei um pacote, né, um kit de lápis pastel da Faber Um kit de lápis pastel da Cix Peguei também um kit de lápis pastel da Faber e um kit de lápis... não, metálico e metálico da Cix Enfim, eu vou começar testando os pastéis em papel normal pra vocês Mas antes, vocês sabem que antes de eu testar qualquer produto Eu falo o preço e falo o que me atrai naquele produto, beleza? Vamos lá! O da Faber pastel eu comprei na Calunga Eu comprei especificamente pra fazer esse vídeo Eu paguei R$19,90 Eu achei um furto Um furto dos furtos dos furtos R$19,90 E vem 10 lápis Ou seja, quanto eu paguei em cada lápis R$2,00 em cada lápis de cor Eu achei um absurdo Esse daqui são 12 cores, são da Cix E eu paguei R$12,90 Então, praticamente, eu paguei R$1,00 em cada lápis Tipo assim, esse aqui é o dobro do preço Você pode falar Nossa, Yasmin, mas sabe? Barato, os dois são baratos E nós, R$20,00 barato O negócio das cores, entendeu? Tá bom que a Faber Castel É Faber Castel Mas eu não acho tão barato Até porque com R$25,00 você compra a caixa grande do lápis da Faber Castel Exatamente Sabe o que é pastel? Vamos ver se realmente vale a pena Se realmente as cores são bonitas Enfim O da Cix, ele vem 12 cores Ou seja, vem 2 cores a mais E custa R$2,00 mais caro Entendeu? Então, enfim É isso A Taki tá falando que a espécie é macia Corpo sextavado E aqui eu acho que o corpo é triangular O que eu acho que vai um ponto positivo no meu Castel Porque eu não gosto de corpo sextavado Entendeu? Eu não tô falando que o lápis da Faber Castel é ruim, tá? Só falei que ele é um pouco mais caro Até porque existem mais caros Porém, eu achei caro, sei, entendeu? Não é uma coisa que todo mundo fala Barato, vou comprar, entendeu? Não é uma coisa que todo mundo tem conteúdo de comprar Vou mostrar pra vocês O corpinho, olha como é que ele é Ele é triangular Pra ver, né? Triangular, olha Triangular E esse aqui é sextavado Não sei se eu tô falando certo Mas Sim, que é o padrão de lápis, né? É o padrão de lápis Mas eu não gosto Eu só compro lápis triangular A embalagem deles com o mar Eu botei já todas as cores com vocês E vamos ver qual a gente gosta mais Bora botar no papel Gente, vou começar a testar na Faber Castel pra vocês Vou até escrever aqui, olha Faber Eu tô precisando das aulas de novo Porque a minha letra tá, ó Precária Né, Helena? Olha, gente Vou testar aqui as cores Vou testar nessa ordem que tá aqui mesmo Ah, caiu, né? Não vai ter mais Olha, gente Vamos lá Gente, esse é o lilásinho da Faber Castel, olha Eu achei ele bem clarinho Agora eu vou pro outro Que é esse aqui Que é o azul escuro pastel Ou seja, não é escuro Mas é o mais escuro que temos ali na cartela Eu vou testar Eu vou botar todas as cores aqui no papel Pra depois eu falar pra vocês o que eu acho, tá bem? Pronto, aqui, pintão Gente, essas são as cores Eu particularmente achei elas bem realistas O rosa Ó, cada uma que tá do lado da outra Corresponde a cor, tá? Bom, eu achei elas bem realistas Diante ao lápis Elas são fraquinhas Até porque são pastéis Então comprem com combinado Porque eu acho que se elas fossem um pouco mais fortes Elas poderiam Não ser consideradas pastéis, né? Eu acho que as cores são bem bonitas E como eu disse, são realistas Achei o lápis realmente bem macio pra escrever Então esse é um ponto positivo E acho que ele mistura bem entre si Eu praticamente fiz um degradê com as cores Eu achei perfeito Agora, né? Vamos ver se é da CIS Tem, né? A mesma qualidade Os tons realmente combinam Se os tons realmente são pastéis E fiéis igual os da FAB Até então eu gostei bastante Do resultado da FAB Agora vamos pra da CIS Agora eu vou fazer o pen test Dos lápis da CIS E bom, como eu disse Eles são metade do preço Praticamente da FAB E vem dois lápis a mais Vou testar agora as cores com vocês Vamos ver se elas realmente É... Vão cumprir o que elas são, né? No papel É... Conforme as embalagens Vou testar o rosto mais escuro, né? Porque no caso são dois tons de roxo Olha, nossa, ele é mais forte Mais pigmentado Olha, gente Tem outro tom de roxo Que é esse daqui, olha Não é tão pastel Eu vou ir testando as outras cores E depois que eu não tiver testado tudo já Eu volto pra falar pra vocês E mostrar o que eu achei Gente, então Testei aqui, né? Acabei de testar os da CIS Os lápis, eles não vão dar aqui, né? Porque senão vão cair Mas eu realmente achei que a cor É o que promete ser na embalagem Vou dar um exemplo aqui pra vocês Olha, essa aqui é a segunda cor Ela é igualzinho que ela é na embalagem Porém, a CIS vende Como se fosse, olha De... De... De tons pastel E não é o que acontece Vocês podem perceber que o da FAB Ele é tom pastel E eu não pintei o da FAB É mais fraco Ou mais forte que o da CIS Eu pintei os dois do mesmo modo Pintei com o lápis deitado Fazendo, sabe? Como a gente pinta normalmente E, bom Eu achei que o lápis da CIS As cores são mais fortes E por isso não parecem A paleta de tons pastel Já a da FAB Parece mais E eu achei que as cores São mais verdadeiras Agora, a da CIS As cores não são feias São muito bonitas, inclusive Eu achei as cores da CIS Bem verdadeiras É, tipo assim As cores que eles falam Que vão ser mesmo Porém, não é tom pastel, né gente? São cores em tom normal Bom Essa é a minha opinião É... No lápis pastel Eu preferi o da FAB Mas agora Vamos testar o metálico, né? Pra ver a minha opinião O metálico é mais acirrado ainda Que eu vou testar em papel preto, gente Mas pra mim O de tom pastel Quem ganhou Foi a FAB Bom, gente Como eu disse Já testei aqui os pastéis Estão todos aqui Volta um pouquinho antes Que você vai conseguir ver eles Mais de perto Mas a minha opinião A FAB Castel é melhor Apesar de ser mais cara Eu acho que é a que cumpre melhor Com o papel de tons pastel Eu acho que a CIS Não cumpriu As cores são lindas Mas não cumprem Com o que tá escrito Não são tons pastel Agora eu vou testar as metálicas Com vocês Também são da CIS e da FAB Também são das cores E esse aqui também custou 20 reais E esse daqui custou 9,90 Gente Custou 9,90 Porém Só vem 6 cores Eu acho que de 10 pra 6 cores É muito diferente São 4 cores já Eu vou testar com vocês Eu acho que Esse aqui sai a 2 reais Cada um, né E esse daqui sai a 1,50 Cada um, né Sai a 1,50 Cada um Meu Deus Esse daqui sai a 1,50 Cada um E esse daqui Sai a 2 reais Cada um Então a diferença é pouca, né Gente 50 centavos E vamos ver se realmente Vale a pena E não tem mais cores metálicas São só 6 cores E a FAB tem 10 cores Ou seja A variedade Do da FAB é maior Vou começar testando com vocês Bora lá Vou testar os Metálicos, né Vou testar o da FAB Castel Aqui na linha do FAB Castel E esses aqui na linha da CIS Como são 10 cores Eu vou começar primeiro Pelo da FAB Castel E vou a partir dessa linha Beleza, gente? Bom Vamos lá Olha Vou pegar aqui as 10 cores E já vou começar Testando Eu tô apaixonada Nesse roxo aqui Vamos testar também No papel preto Tá, gente? Olha Ele tem uns brilhinhos Chega mais perto Vai pra poderem ver Ele tem uns brilhinhos Dá pra ver na câmera? Na câmera quase não dá pra ver Mas eles tem uns brilhinhos Enfim Vou testar todas as cores Pra ver depois Como vai ficar Gente Olha aqui As cores metálicas Eu testei todas aqui Olha Tá aqui tudo pra vocês Eu vou selecionar duas Só pra testar no papel preto Mas é assim que eu testei da CIS Bom Vamos falar o que eu achei Eu achei as cores bem vivas E realmente são bem bonitas Tem glitters, né? Que fazem eles serem metálicos Porque tipo assim São lápis comuns Mas tem glitterzinhos Que fazem eles serem metálicos Não são tão aparentes assim Mas dá pra perceber Que não é um lápis normal, né? Dá pra perceber Que tem glitterzinho Que é metálico Dá pra ver de pertinho? Olha Dá pra perceber Enfim Gostei bastante das cores Eu amei o prato Eu quero ver como vai ficar no papel preto E o dourado também Porque ele ficou meio esverdeado no papel branco Mas pode ser que ele já está no papel branco Vou testar no papel preto Pra ver como vai ficar E agora eu vou testar o da CIS São seis cores Então são quatro cores a menos Eu acho que não vem os tons de rosa Porque aqui vem tipo dois tons de rosa E vem dois tons de cobre, né? Enfim Vamos testar esses lápis E ver o que eu acho Eu gostei bastante dos da Fábio Gente, vamos lá Olha, acabei de esquecer Da Fábio Castelo Como eu disse pra vocês E agora eu vou testar o da CIS Gente Ele tem aquelas cores básicas Que é roxo, rosa Azul, verde E prato e dourado, né? Como eu disse O outro tem mais variedade de cores Mas vamos ver Se essas ele que tem São bonitas, né gente? Espero que sim Vamos lá Vou testar primeiro o roxo De leite O azulzinho Não, vamos testar o rosa Na folha branca não dá muita diferença não É isso que eu tô falando Vou testar agora as outras cores pra vocês E volto com o resultado Gente, então Testei nessas cores aqui É, bom Eu achei que o O da Fábio Castelo Pelo menos de papel branco Parece ser mais metálico Como eu disse A gente tem glitterzinhos Olha, dá pra ver, né? Um pouquinho Ele tem um glitterzinho Esse aqui não tem nada Que fala que é metálico, entendeu? Eu não gostei muito dele Porque a cor dele não parece que é metálica Porém, vamos ver no papel preto, né gente? Realmente vamos ver Se funciona o papel preto Porque no papel branco Eu prefiro o da Fábio Mesmo assim não achando ele muito metálico Só quando bate uma luz Uma luz, sabe? Olha aqui Eu percebi Levemente Enfim, vamos pro papel preto Então eu queria dar dois recadinhos pra vocês O primeiro é que pra você Que tá aí de férias No bem bom Sabe que tá curtindo Mas também sabe Que daqui a pouco as aulas voltam E pra você que quer ajuda na escola, gente Quer um reforço Eu recomendo pra vocês Uma plataforma de estudo digital Que é a sala do saber Eu sou embaixadora Dessa plataforma de estudos E eu super recomendo pra vocês Porque me ajudou muito Eu comecei a usar no mês de 2019 E de lá pra cá A gente tem uma diferença enorme Nas provas de final do ano Me deu um suporte enorme Lá na plataforma Você encontra apostilas exclusivas E videoaulas também Sendo que os professores Explicam super bem E são super dinâmicos Enfim, eu vou deixar o link Aqui da sala do saber pra vocês E também o meu cupom Pra vocês pagarem mais barato Porque né Quem não gosta Desconto E outra coisa Que eu queria falar pra vocês Pra quem gostou do look Do meu vídeo Gente, esse aqui Olha, que é uma jardineirazinha Uma salopete Com essa blusinha colorida Ele é da Málaga Gente, também vou deixar O Instagram deles aqui Embaixo pra vocês Caso tiverem se interessado Lá eles têm roupas Lindas Gente, eu amo E quase todo meu guarda-roupa É de lá Sério Só páginas Então vai acreditando o vídeo E agora sim Bora continuar E testar os lápis de cores metálico Da Faber, olha Ele pega em papel preto E realmente parece metálico Olha, gente A cobertura dele Não é muito boa, né? Ah, não É assim Porque pintando assim É melhor Olha Ele é assim Não funciona como giz Ó, você passa E ele não borra Caraca, eu falei que não borrava Borrou um pouquinho Mas, ó Coisa Presta as cores mais escuras Pra você ver se vai dar Pra ter uma noção Olha Fica bem cintilante Esses são os da Faber Esses são os da Faber Esse não é minha dúvida Olha E o legal Gente, é que dá pra fazer um degradê Olha o que eu vou fazer Olha Vou pintando assim por cima E vai se encaixando na cor Eu acho muito legal isso Olha No papel preto fez a diferença No papel preto ficou bem legal Eu gostei Ficou muito bom mesmo Vou Ah, deixa eu testar o dourado Que eu quero saber se pega Olha Caraca, olha o dourado O dourado é bom Gente, eu amei o dourado Sério, eu amei Vamos testar agora o da Cis Vamos lá O prata, né Igual eu testei primeiro Bom também Ficou legal Olha Ficou até melhor no papel preto Do que esse Olha Do que o prata, pelo menos É O papel preto tem que tomar cuidado É com as fagulhazinhas Aí você passa a mão suja É Isso é O dourado Vamos lá Testa o dourado Olha Dourado eu achei bem pigmentado também Olha aqui São bem iguais O prata e o dourado O roxinho Vou testar agora com vocês Olha Vou testar do lado O dourado eu achei bem apagado Esse aqui é mais cintilante Uhum Na vida real Esse aqui tá meio apagado Esse aqui tá mais cintilante É verdade Olha Vamos ver esse Mas ele tá bem bonito Não gostei muito do rosto mesmo Tá vendo Tá vendo Mas aqui olha O da Cis fica mais aberto Esses porozinhos Tá vendo Uhum Dá pra ver O da Cis tem mais porozinho Olha Tem que pintar Ele tem uma cobertura boa Bom gente Esse foi o teste do metálico Eu gostei bastante Das duas opções Mas eu preferi o da Faber De novo Eu preferi o da Faber Pastel E o metálico Pastel Porque o da Cis não parecia pastel E o metálico Porque eu achei ele mais cintilante Mais brilhoso Tem mais cara de metálico Entendeu Então eu preferi o da Cis Então Desculpa Eu preferi o da Faber Metálico Porque eu acho que ele tem uma Ele é mais cintilante Tem mais cara de metálico Tem glitterzinho Tanto papel branco Quanto papel preto Ele fica bem bonito Já o da Cis Algumas cores ficam bonitas E outras não Entendeu Então eu opto pelo da Faber Que sai tipo Cinco centavos A diferença Em cada lápis Então é uma diferença brutal Assim Então eu acho que tipo Vale a pena o preço E bom Se vocês gostam Desse vídeo de pen test Assim que eu faço Esses testes Eu sou bem verdadeiro pra vocês Deixa bastante like Nesse vídeo Se inscreve no canal Não se esquece Na descrição do vídeo E lá na Málaga E também lá na Salve de Saber Beleza gente É isso Me segue no Instagram Deixe seu like Compartilhe o vídeo Com seus amigos E se inscreve no canal Pra me ajudar a chegar a 800k Um beijão E tchau tchau